Fala, gangue! Estamos aí para mais um vídeo de lançamentos, dessa vez para o mês de outubro de 2022. A gente tem bastante jogo importante chegando nesse mês e alguns outros destaques que podem ser menores, mas ainda são jogos muito interessantes. Então, bora conferir nesse vídeo. A gente começa o mês com Overwatch 2, chegando ali no dia 4. Overwatch pode não ser o fenômeno que um dia já foi, passou lá pelas suas polêmicas, principalmente a sua produtora, a Blizzard, a Activision Blizzard, que foi revelada ser uma empresa terrível para se trabalhar, mas Overwatch ainda é um fenômeno no mundo dos jogos e o lançamento da sua continuação certamente vai ser importante, principalmente mudando o formato do jogo, que sai de um AAA normal para um free-to-play, com foco total nos lootboxes e tentar viciar as pessoas. No caso, não vai ser tanto lootbox propriamente dito, é aquele battle pass, é aquele outro esquema que aparece um pouco no Diablo Immortal, enfim. A Blizzard descobriu outras maneiras de ganhar dinheiro que têm sido mais rentáveis e ela vai tentar isso no Overwatch. Chega no dia 4 de outubro em todas as plataformas. Aí, quase uma semana depois, a gente tem um jogo muito menor, mas que tem muito mais o meu interesse. Nine Years of Shadows. É sim, mais um Metroidvania no segmento indie, houve assim uma infestação nos últimos tempos de Metroidvania e roguelite no segmento indie, parece que todo jogo tem que ser assim, ou de fazendinha, então a gente tá tendo sim uma saturação, mas isso não quer dizer que a gente deve ignorar os jogos que parecem interessantes mesmo quando eles partem dessa mesma premissa. E o Nine Years of Shadows certamente está entre os jogos que chamam a atenção. Tem uma arte muito bacana, tem uma proposta diferenciada, lembra um pouco, dá pra ver ali uma influência de anime, de Sailor Moon, até de Cavaleiros do Zodíaco, nas artes pelo menos. Eu tô bastante curioso de como vai ser esse game, tô bastante ansioso pra jogar. Chega no dia 10 de outubro no PC primeiro. No dia seguinte a gente tem um port de mais um dos jogos das antigas da NIS, a NIS tem portado vários dos jogos dela que saíram ali no Play 2, no Play 1, no PSP, ela tá num embalo, tá saindo muito mais port que jogo novo pela NIS, mas esse é um que tem muito meu interesse, chama-se Kamiwaza, Way of the Thief. É um jogo meio que um spin-off do Way of the Samurai, que é um jogo que eu já mostrei no canal, é um game bem esquisito, mas os maiores defeitos e as maiores qualidades dele estão justamente nessas esquisitices, e o Kamiwaza vai abraçar isso ainda mais, é um jogo que em vez de jogar com um samurai, você joga com um ladrão, você tem que tentar invadir os lugares, roubar uns itens, ao mesmo tempo que vai desenvolvendo uma narrativa que muda com as suas escolhas, com as suas ações mesmo no game. Não é aquela escolha propriamente dita de ficar só escolhendo o diálogo, tem isso também, mas as suas próprias ações no jogo influenciam os acontecimentos. É uma fórmula bem interessante, que eu gosto do Way of the Samurai, e quero ver como vai ser nesse Kamiwaza, Way of the Thief, quando chegar no dia 11 de outubro para o PC, PS4 e Nintendo Switch. Três dias depois, a gente tem um lançamento totalmente novo, totalmente original, que traz alguma novidade para uma das franquias mais saturadas que existe, que é Dragon Ball. Já foi feito de tudo, de tudo mesmo de Dragon Ball, e agora a gente vai ter um multiplayer isométrico de Dragon Ball, a gente vai ter um jogo no estilo Dead by Daylight... Não, eu sempre... Não, é Dead by Daylight mesmo, eu sempre confundo com o Dead Light. No estilo de Dead by Daylight no Dragon Ball. Loucura, eu sei. Dragon Ball The Breakers traz essa coisa do multiplayer assimétrico, eu falei isométrico, né? Multiplayer assimétrico, em que uma pessoa vai ser um vilão, e os outros participantes da partida vão ser os sobreviventes, tentando fugir daquele vilão e montar uma máquina do tempo. O vilão tem que matar todos eles, e eles têm que montar a máquina do tempo. Quem fizer o seu objetivo primeiro ganha. É esquisito demais ver isso no universo de Dragon Ball, mas ao mesmo tempo é um game que eles não... É um game não, é uma franquia que não vai parar de fazer jogo. Não vai parar de fazer filme, não vai parar de fazer série, não vai parar de fazer jogo. Então, num universo de tanta mesmice, ver uma coisa diferente, eu acho interessante, pelo menos. Chega no PC, no PS4, no Xbox One e no Switch, no dia 14 de outubro. Pouco tempo depois, a gente tem uma continuação de A Plague Tale, A Plague Tale Requin, chega ali no dia 18. É a continuação da aventura dos dois irmãos, esqueci o nome deles agora, que eu tô muito curioso de como vai ser. De novo, a Fox Home tá focando bastante na questão dos gráficos avançados, o game vai sair só pra nova geração, PC e Switch pela nuvem, mas não vai sair na geração passada, então é um jogo que foca bastante nos gráficos bonitos e não sei o que lá. Vai expandir um pouco o gameplay, porque agora eles já passaram pelos traumas do primeiro jogo, então a mocinha tem que saber um pouco mais de combate, o menino ganha poderes no fim do primeiro jogo. Alerta de spoiler! Então eu tô curioso de como vai ser essas mudanças no gameplay, porque o fato deles serem bastante indefesos no primeiro jogo era uma grande parte de como funcionava a jogabilidade dele. Ele sendo menos agora na continuação, me pergunto o que vai ser feito. É um game que eu gostei bastante do primeiro, então eu tô curioso pelo segundo. Chega no PC, no PS5, no Xbox Series X e S e no Switch, somente pela nuvem, no dia 18 de outubro. E falando no Nintendo Switch, dois dias depois ele vai ter o lançamento da continuação também de Mario Rabbids, dessa vez Mario Rabbids Sparks of Hope. É aquele jogo de estratégia, tem um estilo bem parecido com a X-Con do Mario, só que é feito junto com a Ubisoft, então tem aqueles coelhinhos da Ubisoft. Eu não sei como que a Ubisoft conseguiu emplacar esse acordo com a Nintendo, compara o que é o famoso do Mario, o tanto que ele é conhecido, o mascote da Nintendo, e o tanto que são conhecidos os Rabbids. É tipo... É muito louco pra mim um negócio desse. Mas enfim, mas enfim, o segundo jogo dizem que é divertido, eu nunca joguei, dizem que o primeiro é bem divertido, então é claro que ele ganhou uma continuação, fez aí um certo sucesso, e tá chegando em breve, no dia 20 de outubro, só no Switch. Battlefield, as much as you'd like, within your character's range, before using their weapon. Aí no dia seguinte vai ter Gotham Knights. A minha maior felicidade com Gotham Knights, com o lançamento dele, é que finalmente a gente vai parar de ver sobre esse jogo. Todo dia tem um trailer novo, todo dia ele tá em algum evento, todo dia ele tá aparecendo de alguma forma, vai ser lançado ali no dia 21 de outubro, e a gente não vai mais precisar aguentar ele aparecendo toda hora. Vai ser no PC, no PS5, no Xbox Series X e S, dia 21 de outubro. No mesmo dia, a gente tem o lançamento também de Persona 5 Royal, que vai receber o seu port para todas as outras plataformas que não são Playstation. Isso sim é uma ótima notícia, eu prefiro jogar Persona 5 10 vezes de novo antes de jogar Gotham Knights. Vai sair então, em tudo que não era Playstation, aproveita galera, vai no PC, no Xbox, no Switch, tá lá, dia 21 de outubro, e vale lembrar que vai ser no Xbox Game Pass. Também no dia 21 tem outro jogo aguardadíssimo, principalmente pela galera do Xbox, porque também vai ter seu lançamento no Xbox Game Pass, e também porque é um jogo que parece interessante, Scorn, é aquele FPS com visuais que lembram muito a obra do Giger, do Alien, aquele estilo de desenho, de design, de estética, é difícil chamar de estética, é uma coisa que é feia, mas é uma estética, então é um jogo muito curioso, muito interessante, meio misterioso, aquele suspense, tem um aspecto de ação ali, mas eu acho que vai ser mais o suspense, a exploração, não sei, é um jogo que chama atenção, que vale a pena dar uma conferida, e eu tô de olho, vou ver se eu dou uma testada nele quando sair, chega ali no dia 21 de outubro no PC, e nos Xbox Series X e S. Na semana seguinte, a gente tem o lançamento do novo Star Ocean, Star Ocean The Divine Force, eu tenho acompanhado esse jogo no canal na medida do possível, já fiz vários comentários sobre ele, é aquela coisa, os cenários pra mim estão lindos, os bonecos me parecem muito feios, mas o gameplay parece bacana, então, no saldo, no fim das contas, é um jogo que eu tô bastante afim de experimentar, eu joguei o Star Ocean Last Hope, se eu não tô enganado, e me diverti com aquele game, então eu quero jogar o Divine Force, ele chega no 27 de outubro, pra quase todas as plataformas, menos o Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S. No dia seguinte, a gente tem o lançamento de COD More Than Warfare, que chega em todas as plataformas, menos o Switch, no dia 28 de outubro, e no mesmo dia, a gente tem o lançamento de Bayonetta 3, muito mais importante, Bayonetta finalmente vai chegar ali ao status de trilogia, é um game que assustou muitos dos seus fãs, porque a Nintendo não quis fazer tanto marketing dele, ele ficou bastante tempo ali oculto, e a gente, cadê Bayonetta 3, cadê Bayonetta 3, tá com tudo, teve trailers maravilhosos chegando esse ano, parece que o jogo vai ser realmente muito legal, e vai fechar esse mês muito bem, espero eu, chegando ali no dia 28 de outubro, no Nintendo Switch. Então são esses os destaques que eu tinha para fazer para vocês, galera, para o mês de outubro, como sempre eu convido vocês a participarem ali nos comentários, falarem os jogos que vocês estão aguardando, esteja na lista ou não, é sempre interessante acrescentar ali, e para quem é novo por aqui, sempre também convidadíssimo, ou convidadíssima, a se inscrever, a definir lembrete, a vir fazer parte da gangue, e ajudar a gente a dominar o mundo. Obrigado por acompanharem esse vídeo, e até o próximo. Valeu! Falou!